eu trabalhei no banco do Brasil né por 20 anos a gente vinha de uma de uma família bem pobre né monte de gente quatro filhos pai e mãe com muito pouca grana então a gente começou a trabalhar muito cedo né então com 15 anos eu trabalhei no banco do Itaú até entrar no banco do Brasil o concurso é no Itaú não 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 Brasil mas você começou como aqueles adolescentes aprendiz né hoje seria né na época não era já tudo funcionário né porque 15 anos já podia tudo né hoje já já é mais diferente e eu trabalhei três anos lá o meu pai era um cara muito bravo mas ele era um feminista né e ele dizia minhas filhas vão ter que trabalhar num lugar de funcionário público onde elas podem fazer carreira podem trabalhar pouco podem ter salário e não precisa de marido depender de marido né E e assim foi né ele era muito bravo portanto a gente tinha que obedecer minha irmã ela ela era a inteligente eu tinha o que ir mais baixo então segunda métrica dele da minha mãe a minha mãe dizia que eu não não ia dar muita coisa porque eu tinha o que ir baixo é e e a minha irmã já passou no banco ela tem três anos a mais que eu ela já estava portanto obrigatoriamente eu tinha que entrar e de fato entrei com 18 anos no Banco do Brasil e lá fiquei na pergunta não era nunca se você é feliz a pergunta é se você não se você tem ele não ser feliz mas tem marido uma coisa assim ou tem emprego né meu caso eu tinha emprego tinha salário e aí os quatro trabalhando a gente sustentava a casa ficava mais fácil para os meus pais enfim é e lá fomos nós com 18 anos na mesma época que eu entrei no banco eu fiz um o meu meu primeiro curso de autoconhecimento e mas motivada por quê Porque isso não era uma coisa tão bom que não era comum naquela época não era até hoje eu quero fazer um curso de autoconhecimento é porque era era um era um caminho religioso é isso que eu pensei porque isso já tinha mais ou menos na nossa época ali um caminho religioso tipo aqueles encontros que fazer você se auto encontrar encontrar com Deus e é uma coisa mais ou menos assim um pouco mais sério assim um pouco menos religiosa mas mais de uma dentro dessa nesse propósito então era foi fácil para mim porque a minha família já era religiosa eu já frequentava e aí era entrar eu tinha uma vida familiar super complicada essa história da minha mãe preferir a minha irmã e sempre na comparação e eu era sempre a pior né você era vocês eram quatro mas assim sua irmã mais velha é tá depois você depois o meu irmão e você não não sei a terceira e aí tinha um outro irmão mais novo a minha minha irmã a minha mãe perdeu uma menina na hora de nascer um um ano depois nasceu a minha irmã essa minha irmã viva ela foi tudo para mim a ver né compensação a tudo e lá ficou ela ficou nesse lugar até minha mãe morrer tadinha deve estar nesse lugar aí é de ser perfeita de fazer tudo de a China minha mãe a minha irmã teve a pachorra de gabaritar um boletim de final de ano sabe tudo 10 a desaforo né não dá para concorrer com uma irmã dessa eu tenho pena dela porque ela pois é foi ela muito tempo ela teve que ficar nesse lugar muito tempo e coitadinha nem sabia não o peso que ela carregava ali ela hoje sabe também por 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 buscas e tudo mais mas mas ela conta mesmo que e foi impossível agradar minha mãe a gente não atende a expectativa dos pais nunca né nunca mas a da minha mãe que era super exigente e a tadinha foi até a morte da minha mãe o ano passado na tentativa de agradar agradar então é uma coisa muito forte cuidar agradar né da da filha que a mulher mais velha o meu irmão era o arteiro e o meu irmão caçula era o doentinho ele nasceu o extrábico minha mãe com muita culpa e tudo nele dava difícil todas as doencinhas que a gente tinha dava só uma passadinha nele quase morria e aí ele foi o mimado também doentinho caçula tá e eu tava meio sem lugar ali naquela família e eu fui ser a mentirosa hum eu fui arrumar encrenca hum hum e aí tudo eu menti tudo mentira eu menti é para uma mentira para outra punha um contra o outro Olha foi uma confusão que eu fiz porque eu a utilização da mentira porque meu pai era mentiroso de meu para um contador de histórias entendi entendi e aí ele contava história eu também entendi eu só você aprendeu uma maneira de se destacar de alguma forma era brilhante ele era um encantador de crianças e eu também fui contar a história eu e eu era do meu pai né a minha irmã era minha mãe eu era do meu pai então eu tinha que consegui-lo foi foi ótimo ele me ensinou um monte mas é tio preço ele era o bravo ele era o dono da casa sabe aquela coisa o pai-chefe aquela e aí filho preferido desse homem bravo é muito difícil né porque a bronca via mais era mais difícil então o sistema familiar era muito complicado e eu construí uma infância para eu ajudei bastante a complicar mais porque eu passei a ser inconfiável e aí era café com leite desqualificada a minha mãe tinha uma raiva porque ela pegou todas as mentiras claro que a minha intenção era essa né que ela pegasse as mentiras para eu poder chamar atenção era um lugar sim e era um lugar que eu ganhava da minha irmã claro que eu tô contando isso agora sim mas não foi tão fácil sabendo né muito autoconhecimento mas na época eu não sabia eu só tava atrás de amor e a minha irmã era o máximo e aí eu não aguentava que eu ia ser o mínimo e eu acabei sendo a pior eu fui para o mais um destaque mas ainda me falava o meu nome exata alguém fala dela porque ela era bacana tal mas a gente comenta o bandido né eu era comentada na festa eu que era comentada minha mãe queria porque a Heloísa porque vocês não sabem o sacrifício a Heloísa pronta tudo essa semana vocês não sabem que a Heloísa fez então foi um lugar que eu achei na minha casa era todo mundo muito forte o meu irmão muito doentinha minha irmã muito maravilhosa o meu irmão muito arteiro e eu fui muito mentirosa pronto aí eu falei tem uma papéis estavam dados todos arrumadinhos né eu pertencia aquela família era amada por ela só que amada daquele jeito né eu falei tem uma papéis e aí eu falei tem uma papéis e aí eu falei tem uma papéis e aí eu falei tem uma papéis